Não tem... Será que é ali naquela... Eu não encontrei uma bolsa até agora Isso, atira dela Caralho O Plagueheart tá ali, ó Vamos fazer o Plagueheart, gente Que se dane Vocês não vendem café gostoso, não? Peguei aqui Caraca! Eu posso comprar a bolsa com ela E concluir a missão Que ridícula Vou comprar a bolsa com ela Ah... Acho que eu vou recrutar ela Preciso de ajuda Qualquer uma tá bom Cadê o carro? Caraca, ele tá muito, muito cansado, mano Não vai ser a boa fazer O Plagueheart desse jeito Hã? Você está indo para um trading? Pode também Quer ver se isso aqui me ajuda Não, não pode fazer isso Não, não adianta Você está indo para um trading? Por que não? Eu sei porque eles fizeram essa parada Porque uma coisa que o pessoal costumava fazer Era, por exemplo Criava um posto avançado Eu vou fazer isso aqui atrás Criava um posto avançado perto do Plagueheart E fazia o Plagueheart, entendeu? Então... Desse jeito Você obriga o cara Desse jeito Você obriga o cara O que? Ele já está ficando muito, muito cansado Então o que a gente vai fazer é Pegar as granadas Pegar a bomba de gasolina A latinha Tem algum personagem que está com o shotgun Mas... Ah... Enclave dos estranhos perfeitos Ainda precisa da sua ajuda Calma, mano Eu vou Tem tanta gente me pedindo ajuda Que está difícil Eu nem sei que arma de fogo que ela tem Eu recrutei essa mulher sem nem ver qual arma de fogo que ela usar Tomara que ela tenha uma parada bem cabeçuda Bora Abre seus olhos Aqui eles vêm Aqui eles vêm Não, mulher Tá loucona Tá loucona Tá loucona Aqui para um trabalho É hora de fazer isso Já estou atingindo essa coisa Fica na caixa Mas isso definitivamente vai atingir Sai, 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 sai Eu vou atingir O que? Eu preciso abrir 10 minutos de vida Já vamos morrer mesmo? Vai morrer Tem que morrer no blaze of glory Boa, mano Isso Espera aí, espera aí, espera aí Espera aí, sai daí Parece que eu morro, mano Meu Deus Sim, isso não é bom Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Sai da... Tô tentando, tô tentando Ai lá, se foi a porta Quatro minutos, quatro minutos Vamos jogar na última, no meio da rua É ali Um bloater no meio da rua Tô tentando Outro ali Meu senhor Vai, 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 vai Oi, minha querida Eu trouxe Eu trouxe, eu trouxe, eu trouxe Ei lá, obrigado Bunches Não ensina? Se não ensina, eu tenho que botar ele em quarentena, mano Rápido Mano, tenho certeza que isso não tá no letal, não Caralho, tá cheio de infestação, mano É, isso vai manter você quieto 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 Vai, não, cara, sai daí Eu lembro que eu fiz a enfermaria O que está aqui Cala a boca Cala a boca Vai gritar na vizinhança dos outros Quase Fermaria Dane-se, criei logo a porra da cura Cadê? Tá aqui Usar Pronto Meu Deus do céu Tá, de qualquer forma eu vou ter que trocar de personagem Mas não tem como Fazer o upgrade nisso aqui Shotgun, tem aqui A merreca de munição de shotgun Mas tem Sobrou um sample Quem quiser outro sample Agora a gente vai ter que matar outro plague heart Pra matar outro plague heart Vai gastar uma cacetada de granada, explosivo, etc Só piora Olha isso Zumbi berrador Bloater, bloater É... Bom, pelo menos aqui Ah, eles viraram... Já viraram aliados Já Nossa, virou bem mais rápido Olha o botão do rádio que eu não... É R? Não É carrega O botão do rádio é... Y Pessoal Reconhecimento da laje Um amigo fica vigiando de longe Apontando a posição dos inimigos no seu minimapa Ah, entendi Tô com prestígio pra caralho, mano Recrutar agente da garra vermelha Soldado ou agente? Soldado Porra Por favor Absolutamente Temos um agente próximo Que vai responder brevemente ao seu pedido Um vazão Boa Mata, mata, mata Calma a boca Tem outro aqui, cara Não para de vir screamer nessa porcaria Ah, para com isso, calma a boca Fazendo gastar munição Aqui Olha a situação Meu Deus do céu E cadê o cara do Garvin? Cheguei Eu ouvi que você precisa de ajuda O que eu posso fazer? Valeu, corrente do Garvin Vou levar você para a nossa base Eu levo você Comigo Faladão Bebe Bom, bom, bom Vem cá Essa bolsa aqui Deixa o seu inventário Eu vou aproveitar para saquear isso aqui, cara Tanta bolsa assim Olha lá Muito fácil, mano Se tiver duas bolsas por construção aqui Eu estou feito Olha lá Olha aqui Olha aqui Upgrade Olha Instalação nível 2 Vamos lá Tomar o posto Vai ver Options Supply Locker Ou Open Outpost Open Outpost Material por dia Vai virar Matheus Então E aprende craftsmanship Ahn Tem outro play art aqui Eu não trouxe granada Posso ir lá fazer Tá com essa galera toda aqui Que doideira, mano Bom, tem que destruir todos os núcleo prestilento Não tem jeito Não tem opção Não tem opção Pro que é isso? E se morrer, morreu A última coisa que eu quero é chamar a atenção do Pharoah Isso Usa a arma com calibre monstruoso Oh, adoro lugar aberto assim Plague art mega exposto Cadê? Stinks to high heaven Stinks to high heaven Ai, mano Fight, meu filho O cara tá olhando É isso mesmo? Ele vai ficar olhando? Obrigado Tá Ó, não vai adiantar Agora eu já chamo a atenção do mais É o tempo de grenade É o tempo de grenade Virar madrinhas Não sei se é isso aí Peraí Peraí Boa Vai, gente Gora, gente Sai, 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 sai Sai é bom eu tá com a bolsa ele tem munição magnum que ele não está usando a essa atualização agora ela criou uma coisa chamada play territories agora os lugares que você que você poderia tomar reivindicar tá vendo aqui ó estão bloqueados proibidos porque eu preciso destruir o play heart núcleo pestilento está nesta área aqui nesse território tudo que está aqui dentro não pode se transformar em base enquanto não destruir o play heart que está afetando ele o problema é que por exemplo esse lugar aqui está dizendo ameaças 2 porque tanto esse núcleo pestilento quanto esse daqui de baixo estão afetando esse mesmo lugar então eu não posso o que estão em sobreposição e alguns casos tem até ter olha também dizendo tem três não tem mais um terceiro que a gente não está vendo no mapa que está pegando esse 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 lugar aqui e agora a gente só vai voltar foi uma boa saqueada que a gente deu ali em o amor caraca deitou rápido já já tu vai carregar um monte de tralho inclusive é da arma então é só você nem levar na bolsa só bota na saqueou tudo que tinha que saquei a bomba tinha que ter entrado aqui chegamos tem que aumentar o armazenamento da base porque a base não vai tancar isso aqui tudo é que não 27 material eu não lembro qual o quanto que o pigre e permite mas 10 uma gente gastou para fabricar 25 vai acho que vai dar medicamentos para agora que delícia como é que a gente está já já furo dois play hearts Tem que começar a fabricar bomba E uma vez que começar a fabricar bomba A gente vai destruindo tudo E aí zero jogo A gente tem aliados já Então a gente pode voltar lá pra recrutar Eu boto a torre vigia Vamos voltar A palavra do suco A gente tem que pegar o outro cara Fazer missão com o outro Deixa eu só ver como é que ele tá Antes de eu trocar pra ele Não tá legal não Tá cansado ainda A gente não vai trocar pra ele não Virei recruta já É aqui Dá pra ir por dentro Quer dizer, eu acho que dá pra ir por dentro Entrando agora em Matilda Gente, que frase é essa? Chegamos Porra Bora gente, atira Faz alguma coisa Sei lá É lá Olha aí Olha aí Olha a doida Vamos Vamos É lá Um bom bilhete. Pô, até flashbang eu achei. Pô, achei um C4 e um flashbang, mano. Ok, o original é Entering Matilda. Que em inglês também não fica muito bom, não. Não melhora muito, não. Ó, vai ter uma arma bolada aqui, quer ver? Ou não, roupa. Sobretudo de couro moca. Vamos vestir agora. Abrir o armário. Sobretudo de couro moca. Olha aí. Bolado de ordem. A gente tá jogando de um jeito que toda vez que a gente der loot... Toda vez que a gente der loot numa roupa, a gente vai usar essa roupa. A gente tá na delegacia, é verdade. Porque a gente tá vindo encontrar o irmão dele. Quer dizer, não conseguimos encontrar o irmão dele, mas a gente tentou. Pelo visto, eu vou ter que encher o carro de tralha. Vou ter que levar essa bomba comigo. Um play art aqui, ó. Olha que delícia. Foi. Tão muito pensamento. Tô olhando aqui. É, tá aqui. Sai aí. Eu não saí, eu vou ter que tacar para não. Caralho, tá cheio de... Caralho, tá cheio de... Caralho, tá dando ruim, velho. Quem mandou eu ficar pulando? Quem fez isso? Quem foi... Quem foi que fez isso, mano? Quem foi o Vassilon que fez isso? Sai aí, sai aí, sai aí. Que messa pra cá. Só que eu tô vendo que ela vai se fuder. Ah, eu vou fazer isso. Caralho. Para. Para. Vou usar esses troços aqui. Não é uma farmácia, mas é. Deveria ter bolsa de remédio nesse lugar. Que é uma parada que a gente tá precisando. Não há mais de pôr-de-pôr aqui. Isso aqui dentro. Hehehe. Hehehe. Não é bom de álcool. Não precisa. Não precisa. Parafuso. E depois vai chegar um ponto em que eu vou precisar bastante deles. Ah. Vou pegar. Hehehe. Hehehe. Que sacanagem. Ah, e bora fazer umas missões de uns desafios aqui. Para a gente pegar umas armas maneiras. Ah. Tô rolando aí. Tô matando um monte de plague hearts. Fazendo um monte de coisa maneira. E não pega opção. Não. Tem que pegar opção. Vem assim com os plazers. Aí, aí, meu querido. Grande cast Belmont. Vamos ver as suas. Ó, isso aqui tá com o tempo marcado. Já, já vai embora. É o pacote equipe-se de inverno. Recrute um sobrevivente. Benefício de conclusão múltipla. O quê? Eu quero. Caraca. Que isso, cara. Sea of Thieves, mano. Caraca, é verdade. Tem o pacote do Sea of Thieves. Mecânico. Eu acho que eu tenho um cara que tem... Que ele é mecânico. Caraca, mas o do Sea of Thieves eu tô bolado. Bandana de bucaneiro. E o carro? Megalodon. Entrega um carro inspirado em Sea of Thieves. Não, mano. É esse aqui. É esse aqui. Sete hordas. Sete mares, sete hordas. Só que aqui também tem que matar 15. E aqui eu tenho que acrutar alguém. É ali. Ah, não. Ali é o enclave dos socorristos. Tem que falar com eles também, senão é outro grupo que vai ficar pistola. Eu não foge. Eu tenho que ir até o correio do taberneiro. Tem que limpar o lugar dos zumbis que estão lá. Tem que marcar que sejam zumbis e não outro enclave. Caraca. Ai, chama a minha. É melhor vocês começarem a atirar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. O que é isso? Os caras estão... Gente, sai. O cara vai me matar. O cara vai me matar. O cara tá atirando em mim, mano. Deixa eles morrerem pros zumbis aí, mano. Os caras estão vira-faz em mim. Deu treta, deu ruim. O cara tá aqui, ó. Empolgado mesmo. Quer me matar. Caralho. Morre, Berg. O que é que o carro ficou lá, mano? O carro ficou lá, mano. A pressão falhou. A mulher virou... Zumbi, ó. Tá com o cara, isso que ela virou zumbi. Ele vai virar zumbi, sou eu, se eu não pegar aquele carro de volta. Queria lutar com essa porra dessa bolsa nas costas. Deu nisso. Caralho, cadê meu carro, mano? Olha onde eu parei o carro, mano. Merda. Tô sem munição ainda por cima. Será que eu consigo encontrar medicamento aqui? Caralho, que situação horrível. Porque eu só tenho oito minutos. Eu tenho que pegar o carro e voltar pra base. Puta, tem um Plague Heart aqui, velho. Desce. Eu acho que os caras estão vivos. Foda-se. Ele vai arrancar a porra. Meu. Olha a minha vida. Fazer uma base ali. Eu não quero que aquele Screamer veja-me. Screamer? Eu vou cuidar das últimas. Não. Não, 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 não. Não. Pios do céu. Entra. Entra. É só pôr. não tiver como fabricar vou fabricar aqui bom vai locker cara todo zoado mano tá todo zoado caraca cara ele precisa ficar na base descansando isso porque eu fui lá tentar ajudar os caras a minha base aqui né você vai você já tá pimpão aqui ó já tá feliz não inclusive sem abandonar a missão é isso vamos lá vida de luxo ele já acorda com o chapéu de cowboy dele é criar bombas e latinha bomba de cano tem mais força gasta mais parafuso vamos fazer bomba de cano vontade de ir lá que é filha da b**** tacar pipe bombe lá na na vida deles ah você mora nessa casa aí é mesmo é seria uma pena se uma bomba feita de tubo caseira entrasse pela janela para cobrar o aluguel окей o e o e o